Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jael Reis, e está lá fazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Acabloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre o presidente do Cruzeiro, que explicou como pretende equalizar a dívida e alertou que o grande desafio do Cruzeiro é sobreviver até o ano que vem. O Sérgio Santos Rodrigues, galera, disse que será necessário vender imóveis do clube e jogadores também para abaixar, abater essa dívida aí. É uma coisa que é totalmente compreensível pelo atual momento do Cruzeiro, tanto financeiro, né? E a gente precisa buscar maneiras de renda, né? Se a justiça não ficar bloqueando nossos bens, não ficar bloqueando e impedindo a venda, o Cruzeiro consegue sair dessa dívida assim o mais rápido possível, né? Uma equipe que tem 600 milhões em patrimônio não pode quebrar por causa de dívida assim, não, viu? Então é uma maneira legal de você buscar sair dessas coisas aí, né? Vem de atletas, né? Porque a base vem forte, a base é sempre um bom momento. A única coisa que eu peço é para o Cruzeiro saber vender, né? Porque não fazer igual outras equipes ou igual o próprio Cruzeiro fez, né? Sempre, né? Vender jogadores pelo preço que eles valem, né? O Kaká, por exemplo, estava pretendido pelo Atlético Paranaense, agora está pelo Santos, né? E já foi pelo CSKA Moscou, né? E o Cruzeiro não vendeu por causa que era um valor baixo, né? Mas não o Cruzeiro, né? O Cruzeiro aceitou as propostas, mas o Kaká não quis ir. Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, para descer um pouco a tela, se inscrever e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos aqui no canal e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Além de receber as notificações de quando sair vídeos novos, né? E você não perde nada mesmo do cabuloso, né? Já que aqui é vários vídeos durante o dia e você fica sempre por dentro de tudo. Então, galera, sem mais enrolação também, bora falar sobre o presidente. Porque o Cruzeiro tenta sobreviver em meio à maior crise financeira da história do clube, de um clube de futebol no Brasil. Em live nesta sexta-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou como pretende trabalhar a dívida total do clube, que atingiu R$ 954,6 milhões somente em transações de 2020. A Raposa registrou um prejuízo de R$ 259,7 milhões. O dirigente destacou que trabalha para encaixar o débito total dentro do fluxo de caixa do Cruzeiro, renegociando com a União, dívidas tributárias e buscando o ato cabalista com a justiça, que reteria parte da receita do clube para quitar os processos encerrados. Para o presidente Celeste, o clube deve tentar sobreviver até o começo do ano que vem e se subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, novas receitas poderão chegar, e melhorando um pouco a situação do clube. O Sérgio ainda revelou que a galera que conversou com o Fundo de Investimentos na tentativa de elevar novos recursos para o clube. Hoje, nosso grande desafio é sobreviver a este agora, este segundo semestre e ao primeiro semestre do ano que vem, equalizando essas dívidas e colocando as dívidas de acordo com o nosso potencial de captação de receita. A gente, por exemplo, assume o clube no dia 1º de junho com receita de patrocínio, e a gente tem o ano do centenário que vem para negociar os patamares maiores de patrocínios. Na Série A, vamos ter direitos de TV maiores, vamos ter essas propriedades digitais e temos ideias estruturadas. Conversamos com fundos que vêm apresentando soluções, com a taxa Selic, com o patamar, e está todo mundo tirando dinheiro de banco e procurando novas formas de monetizar. A gente estuda em diversos fundos para isso. E nós temos 130, 150 milhões de reais em passivo trabalhista. Disso, 70 milhões são do Fred. Isso significa que eu vou ser condenado a pagar 70 milhões? Não, existem algumas questões quando a gente pega a parte trabalhista. A gente recebeu o pessoal da Justiça do Trabalho e a gente caminha para o ato trabalhista. E na área fiscal, a mesma coisa. O Corinthians fez um acordo com a PGFN e isso está no nosso radar. Com os credores privados isso também está encaminhado. Então eu acho que o grande problema não é o tamanho da dívida, é o perfil da dívida. O Flamengo ainda tem 550 milhões de dívidas, mas essa é equalizada de forma que eles recebem e pagam. A gestão do Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, no segundo ano, fechou de superávit. Hoje o nosso desafio é conseguir isso também. Disse o presidente do Cruzeiro, né galera? E o Sérgio Santos Rodrigues voltou a falar que é necessário negociar imóveis do clube como a sede campestre, né galera? Para quem não sabe, é a sede campestre que ainda não foi vendida, apesar de parecer favorável do conselho do clube. Por causa que a sede campestre não foi vendida foi por causa que a justiça abarrou a venda, né? Dizendo que aí não teria dinheiro quando eles fossem penhorar alguma coisa, não teria bens do clube se o clube vendesse. E o presidente disse o seguinte, abre aspas. Existe planejamento que deve vender imobiliário, planejamento de vender os imóveis do Cruzeiro. E existe sim. Conseguimos a aprovação da venda da campestre e acho que necessário, né? Será necessário de outros imóveis do Cruzeiro. Não tem necessidade de ter todos os imóveis, mas é uma coisa que a gente tem que discutir internamente. Disse o presidente do clube na live de ontem do presidente nos canais oficiais do Cruzeiro no YouTube e, se não me engano, no Instagram também. E outra opção para pagar as contas é a venda de jogadores, né? O presidente disse que para vender jogadores, o Cruzeiro, né, é o time com jogadores sub-23 com a maior minutagem. Isso é ativo. O Atlético Paranaense vendeu 250 milhões em jogadores. Acho que a gente tem esse potencial ainda mais com esses atletas jogando. Meninos que têm jogos pela Série A, convocações para a seleção de base com baita capacidade de venda. Isso com dólar e euro neste patamar. Como a venda, o Atlético Paranaense, Grêmio e Flamengo fazem 100 milhões, um décimo da nossa dívida total. Acredito muito no potencial desses meninos e acredito que eles vão servir para a gente equalizar a dívida do Cruzeiro. O Cruzeiro tem vários jogadores aí que podem dar um lucro futuro para a equipe e eu espero que a gente consiga fazer bons negócios neles. E não só neles, como em todos os jogadores que a gente tem. Tem o Matheus Pereira, que agora está aparecendo muito bem na lateral esquerda. Tem o Kaká, tem o Maurício, tem o próprio Ayrton, que é novo e veio de graça para o Cruzeiro. Uma venda seria sensacional e um lucro enorme para o clube, né. Mas assim, galera, eu também quero que essa equipe seja mantida até o fim da temporada, né. E quem sabe no fim da temporada o Cruzeiro consiga fazer essas vendas para tentar bater um pouco esse caixa. Até porque já não tem dinheiro, né, sobrando em lugar nenhum. A gente precisa fazer uma grana para pagar essas dívidas. E é igual o presidente disso, o difícil do Cruzeiro vai ser se manter até o ano que vem. Se chegar no ano que vem, pode ser que a gente consiga, né, sobreviver, né, com essa direção, essa administração. É uma coisa que eu vou frisar aqui, que eu espero que na hora de votar novamente para o novo presidente, para o novo presidente do conselho, vocês, conselheiros, saibam votar, né. Permaneçam a conselha de Santos Rodrigues e mudem o presidente do conselho, né. Coloca lá o Giovanni Barone, né, pelo menos. Não coloca mais ninguém. Coloca o Giovanni Barone, tá ótimo, fechou? Vocês tem que saber votar, né, se vocês quiserem que seu clube exista, né. Porque se o Cruzeiro acabar, acabou seus privilégios também, né. Uma coisa aí que era o mínimo que tinha acabado já há muito tempo, né. Esse negócio de mandar no clube e tal. Mas é isso aí, né, galera. O vídeo de hoje foi esse. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve aí embaixo. Também ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos aqui no canal. E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Sport Club. Além de receber as notificações de quando sair vídeos novos, né. E aqui tem vários vídeos durante o dia e você não perde nada mesmo do cabuloso. Então é isso aí na ação. Obrigado a todos. Até a próxima. Fui! 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 Fui!